Põe-me a contar Mas não conto nada aqui sem ti É tempo de sorrir Mas se não estás, tudo me aborrece Põe-me a pintar Mas não pinto nada aqui sem ti É tempo de viver Mas se não estás, tudo é como sempre Cada dia que nasce Cada novo sol Sempre e cada instante Eu quero viver contigo Um novo contigo Começou Contigo Água nova Me mata a ser Contigo Que amigo Contigo Mais você Contigo Um novo ano novamente Comecei contigo Contigo é estar junto a ti Marcelino Contigo é viver ao teu lado Maria Contigo é contar com os nossos amigos Contigo é um presente novo cada dia Contigo lado a lado Contigo olhos nos olhos Contigo passo a passo Contigo somos folhas em branco Contigo um novo Contigo começo Contigo is cool Contigo Que amigo Contigo Contigo Contigo, contigo, tudo mais doido Contigo, tudo mais doido Quando você está comigo conido Cada dia, o nosso aí Cada novo dos, sempre contigo Com código, árbile à sair Contigo, tudo mais doido Eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo Eu vou contigo, eu vou contigo